Sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 Minutos, este que será o nosso último programa de 2023. Como é habitual, temos connosco o Engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, já é? Boa tarde, sim, já passou do meio-dia. Ora, sem mais demoras, começamos já com o primeiro tema e vamos falar sobre as eleições no Partido Socialista, que marcaram a atualidade nos últimos dias. Pedro Nuno Santos partia como favorito para as eleições internas e confirmou o favoritismo ao vencer José Luís Carneiro. Que análise é que vamos fazer sobre este ato eleitoral? Ora bem, este ato eleitoral foi um ato eleitoral inesperado. Ninguém esperava que o primeiro-ministro se demitisse. Já são conhecidas as circunstâncias em que ele se demitiu. Ele justificou-se ao país porque é que se demitiu perante o Sr. Presidente da República. Demitiu-se no passado dia 7 de novembro. Portanto, há relativamente pouco tempo e é lógico que com a demissão do primeiro-ministro e com a dissolução do Parlamento decretada pelo Presidente da República, é claro que tinham claramente que se realizar novas eleições legislativas que já estão marcadas para o dia 10 de março. Como consequência da demissão do primeiro-ministro, o primeiro-ministro António Costa também se demitiu de secretário-geral do PS. E ora isso acarretou logo de seguida que também foram convocadas eleições internas dentro do Partido Socialista, eleições para o novo secretário-geral do Partido. Como é sabido, concorreram dois candidatos, três, não dizendo, um tinha uma percentagem muito baixa, mas também que não concorreu. Não chegou às eleições. Candidatou-se, portanto, o Pedro Nuno Santos, candidatou-se o José Luiz Carneiro e candidatou-se o Daniel Adrião. O nosso secretário-geral, que já o é desde domingo, dado que foi impulsado pelo próprio secretário-geral anterior, Pedro Nuno Santos obteve 62%, um resultado que eu considero bom, porque se se dizia que ele já era candidato, José Luiz Carneiro também o era, porque há muito que andava a preparar-se para isso, porque tinha sido status-estado das comunidades, tinha sido secretário-geral adjunto do PS, portanto, criou as condições, e ministro também, criou as condições para vir a ser também candidato. E, por outro lado, o Daniel Adrião é sempre o eterno candidato, teve somente 1%, e, com isto, portanto, realizaram-se eleições, eleições que foram disputadas dentro da normalidade democrática, eram adversários internos, mas, a partir de domingo, penso que ficaram todos unidos em prol de um grande objetivo, que é de ganhar as eleições no próximo dia 10 de março. Em relação aos resultados nacionais, são saberes os resultados. Já agora, e se me permitem, o que eu gostava de comentar era a nível local. Sim, aqui a Conselhia de Santos demonstrou o apoio ao Pedro Nuno Santos, ele também venceu, no entanto, também, José Luiz Carneiro também teve até uma margem boa a nível de votação. Tem algum significado isso também? Tem, tem significado político e, talvez, já agora, a Conselhia teve um resultado, mas o Conselho de Santos, no PS, envolve duas secções. Uma secção, que é a secção de Santos e que envolve Santos, se vamos dizer assim, e todas as freguesias menos Vila das Aves, e depois há uma outra secção mais pequena, que é a secção de Vila das Aves. E os resultados foram dispares no que diz respeito à Conselhia de Santos e no que diz respeito à Vila das Aves. Isto porquê? Primeiro porque, e vou começar por Vila das Aves, na secção de Vila das Aves, votou muito pouca gente. Eu até, eu voto na secção de Vila das Aves, é a minha secção desde que sou militante do PS, e estranhei muito aqueles resultados. Votaram somente 37 pessoas. Ora, isto, eu penso que é um dos piores resultados de sempre em Vila das Aves. Mas o que é que poderá ter causado isso? Houve um alinhamento político, houve muita pouca mobilização, houve pouca campanha também. Aliás, diga-se passagem, em Santo Tice, praticamente, não houve campanha nenhuma de nenhum dos candidatos. A única campanha que houve foi por meios digitais. Eu próprio estive imensamente ativo na defesa do meu candidato, que era o Pedro Nuno Santos. Sei bem o que trabalhei para que isso acontecesse. Mas não me competia a mim. Seria eu a mobilizar as pessoas para sem esclarecimento, nem que não estivesse presente aqui o Pedro Nuno Santos. E, muito provavelmente, se o Pedro Nuno Santos tivesse sido convidado para vir aqui a Santo Tice, ele viria. Porque aqui é um Conselho tradicionalmente socialista, tradicionalmente do PS, e certamente que ele estaria interessado. Aliás, ele, e se me permite, já agora vou meter uma pequena acha, o Pedro Nuno Santos conhece muito bem o Conselho de Santo Tirso. Ele, quando foi líder da JTS, visitou Santo Tirso. Na altura, era eu o Presidente da Comissão Política-Conselhia e era também o Presidente da Câmara. E recordo, perfeitamente, que aqui o Pedro Nuno Santos realizou um encontro nacional da JTS. Portanto, há uma profunda ligação do Pedro Nuno a Santo Tirso. Como digo, eu conheço-o pessoalmente. Sabia bem do seu dinamismo. Ele tem 46 anos, é lógico que ele, há 20 anos atrás, era ainda muito mais dinâmico em termos de juventude. E, portanto, eu conheço bem o seu dinamismo. Sabia que ele ia longe. Sabia que ele tinha e tem, neste momento, um historial muito grande político. Ele foi líder da JTS. Ele foi Presidente da Federação Distrital do PS de Aveiro. Ele foi o Secretário de Estado para os Assuntos Parlamentares e foi Ministro das Infraestruturas e da Habitação. E, diga-se passagem, é que ele teve um papel político muito grande em 2015, quando António Costa, então Secretário-Geral do Partido, o incumbiu de fazer as negociações com o PCP e com o Bloco de Esquerda, com vista a um acordo que permitisse a governação com apoio parlamentar por parte do PS. O PS não tinha a maioria do Parlamento, mas conseguiu concitar o apoio dos seus parlamentares e devido às negociações feitas pelo Pedro Nuno, que atuou sempre às ordens de António Costa, é para o que se refira. Ele é acusado de ser responsável da geringonça, como se a geringonça fosse algo de negativo. O facto é que, enquanto ele esteve no Grupo Parlamentar como Secretário de Estado, no Grupo Parlamentar, não, no Governo, como Secretário de Estado para os Assuntos Parlamentares, ele teve, de facto, um papel fundamental nas negociações, que levaram à aprovação de quatro orçamentos de Estado seguidos. E agora, será que com ele, como líder, poderemos ter novamente essa geringonça em março? Vamos ver, porque, antes de mais, tudo depende dos resultados eleitorais que vão ocorrer em 10 de março, e só após isso é que se pode ver que tipo de negociações podem ocorrer. Primeiro, ver quem ganha as eleições. Em segundo lugar, ver como ganha, como ganha, se tem meira absoluta ou se não tem meira absoluta, e depois ver que tipo de acordos podem existir. Porque, à partida, o Pedro Nuno Santos já o disse, que não tem nada pré-determinado com vista à gestão futura do Governo. Mas, voltando um pouco atrás e às eleições de Santo Tirso, eu queria referir o seguinte. Como disse, em Vila das Abres só votaram 37 pessoas, no universo alargado de militantes. Já o disse, que houve fraca mobilização, não houve campanha, não houve o esclarecimento dos militantes, e os militantes não foram votar. Ora, isto é muito negativo para a fixação de uma secção tão importante como é Vila das Abres. Por outro lado, fala-se de que vão ocorrer alterações na estrutura da secção de Vila das Abres, Portanto, a liderança vai mudar, por causa de terem já excedido, ou estão a terminar, o número de mandatos possíveis à frente da secção. Portanto, virá aí um novo secretário-coordenador. Já se ouve dizer quem é, mas eu prefiro não o dizer sem que publicamente se saiba. Até porque as eleições para as secções do PS e para a Comissão Política e Conselhia, que já estava em campanha, foram adiadas. Foram adiadas porque o Congresso que vai decorrer em 5, 6 e 7 de janeiro é um Congresso Nacional. É o Congresso onde vão ser eleitos os órgãos nacionais. Portanto, o Estado-Geral está eleito diretamente pelos militantes, mas o Secretariado, a Comissão Política Nacional e depois a Comissão Nacional vão ser eleitos em 5, 6 e 7 de janeiro e, posteriormente, porque há órgãos que dependem da eleição dos outros. Em Santo Tirso, e vamos ao caso de Santo Tirso, houve uma votação melhor, mas aquilo que eu reparei é que, em relação àquilo que era previsível, também aí houve alguma surpresa. Houve alguma surpresa porque o José Luís Carneiro, que aparentemente não teria grande apoio aqui em Santo Tirso, apareceu com 120 votos. O Pedro Nuno Santos apareceu com quase 280. Portanto, foram mais de 400 votos em Santo Tirso, na secção de Santo Tirso. Foi formada uma lista por parte da candidatura do Pedro Nuno Santos, foi fundada outra lista por parte da candidatura do José Luís Carneiro, vimos aparecer algumas pessoas a candidatar-se, que há muito andavam afastadas das candidaturas, e eu penso que houve apoios que apareceram, que não foram muito denunciados publicamente, mas apoios que apareceram de forma um bocado sutil, que devem ter trabalhado bem para ir buscar alguns votos. Portanto, aquilo que eu julgo é que o Presidente da Comissão de Política de Conselhia, o Alberto Costa, tem de estar atento ao que está a acontecer, porque houve aqui movimentações com as quais ele não contava. Eu vou dizer muito francamente, para mim não é nenhuma surpresa, e eu não quero dizer que apareceu sapões porque eles não se expuseram publicamente, excepto onde aqueles que se apresentaram na lista, que são alguns deles conhecidos, o facto é que há pessoas que trabalharam, porque sempre tiveram muito boas ligações ao José Luís Carneiro, o José Luís Carneiro foi muito solidário com alguns deles, aqui há uns anos atrás, há coisa 10 anos atrás, e agora foi à altura de pagar a fatura. Portanto, o que aconteceu em Santa Cidade, também foi alguma surpresa. Por um lado, o que aconteceu em Vila das Aves, para mim foi uma surpresa mais negativa, e há que pensar no futuro, porque a Vila das Aves tem há muitos anos uma secção implementada no terreno, tem mesmo sede, foi no meu tempo que foi criada, quando eu era Presidente da Comissão de Política de Conselhia, foi criada a sede do Partido Socialista, ultimamente, pelo que sei, a sede está praticamente inativa, não tenha havido trabalho de base, não tenha havido ações políticas, não tenha havido ações políticas de esclarecimento, os órgãos autárquicos não têm ido prestar contas à secção, nem os órgãos autárquicos concelhios, nem os órgãos autárquicos locais, era o usual daquela secção de Vila das Aves, é o próprio, enquanto Presidente da Conselhia, ir prestar trabalho, ir apresentar o meu trabalho feito, quer o trabalho na autarquia, quer o trabalho político ao nível nacional, era o usual, eu o reunia todos os meses com os militantes da secção de Vila das Aves, desapareceu há uns anos desta parte, e como conjugação de tudo isso, chegou-se a este resultado, e eu não poderia deixar o que dizer aqui, porque acho que o Partido Socialista, no Conselho de Santir, em Vila das Aves, tem de estar muito atento. Primeiro, para não permitir que ocorram divisões internas, que fragilizem o Partido, nas candidaturas à Junta de Freguesia, e à própria Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Em segundo lugar, é preciso ter uma estrutura muito forte e muito combativa, para, por exemplo, agora, ajudar a candidatura de Pedro Nuno Santos, a Primeiro-Ministro, em Démartes. Só com um Partido muito estável, muito trabalhador, com muita participação, com muito esclarecimento dos militantes, conselhios e das freguesias, é que se pode alcançar os objetivos políticos nacionais, porque, como se viu, a batalha política já começou, já ontem o secretário-geral do Partido Socialista visitou as oficinas da CPI em Guifões, Matozinhos, prestou lá importantes declarações, recebeu ainda ontem um ataque fortíssimo por parte de Montenegro, que lhe desenhou um ataque que levou Pedro Nuno Santos a dizer que o discurso do PSD parecia o discurso do Schengen, da extrema-direita, e com toda a razão. E ainda hoje, também, e na sequência do que aconteceu ontem, também vimos esta manhã o antigo secretário-geral, ou presidente do PSD, e Primeiro-Ministro, Passos Coelho, dirigiram um fortíssimo ataque, inusitado, eu diria que inqualificável, ao atual Primeiro-Ministro, António Costa, acusando-o de ter tido uma atitude, como é que ele disse, indecente e de má figura. Eu nunca vi um ex-Primeiro-Ministro referi-se a um Primeiro-Ministro e dizer, desta forma, aliás, esta manhã, eu estive a ouvir a comunicação social, e eu vi alguns dos comentadores políticos que estão insuspeitos de serem apoiados do PS, antes, por contrário, são muito mais apoiados, às vezes, da direita do que provavelmente do PS, a fazerem declarações, a dizer que este tipo de declarações do Passos Coelho não ajuda nada ao PSD. Portanto, o Samir não me preocupa que ele diga às neiras, acha que ele ultrapassou os limites daquilo que deve ser feito em política. E, portanto, o combate político está no terreno. Eu pensei que o combate só iria começar depois de janeiro, depois do Congresso Nacional, este fim de semana há o Natal, no próximo fim de semana a seguir há o Ano Novo, portanto, as coisas iam enrolar num clima de Natal, não. Começaram ontem as hostilidades, hoje já estou muito forte. Estamos em tempo de guerra, por isso eles estão a dar É guerra, não. Eu penso que o mal é as pessoas confundirem guerra com combate político e confundirem políticos, adversários políticos, com os serandos inimigos políticos. E este é que é o grande mal. Nós, já sabíamos, tínhamos essa informação de que os ataques ao PS iam ser imensos, os ataques ao Pedro Nuno Santos iam ser imensos. O combate, nomeadamente o PSD, para não deixar fugir os votos para a sua direita, quer para a iniciativa liberal, quer para o Chega, iam levar a que o PSD iria utilizar uma linguagem mais dura. Não, ontem não foi dura, foi muito dura e hoje abusou. Portanto, já há uma conjugação de interesses políticos que está a levar a uma linguagem muito agressiva e o que eu espero é que isto não se amplifique porque quando isto passa para as populações dá conflitos ainda mais graves e isto pode ser perigoso para a democracia. Portanto, vamos lá ter calminha, vamos ter calminha, a vida é para se ir vivendo, vamos ter eleições, vamos para o combate para as eleições legislativas em 2010, vamos ultrapassar as nossas divergências, vamos apresentar as propostas, o Pedro Nunes Santos vai apresentar no Congresso Nacional o seu programa eleitoral de governação que depois irá apresentar ao país, depois aprovado no Congresso Nacional, vai também ver eleitos nesse mesmo Congresso Nacional em Lisboa, os seus dirigentes nacionais com ele vão trabalhar, vão ser feitas as listas de deputados à Assembleia da República, espero que aí também haja conjugação de esforços com vista a que as divisões internas não permitam o afastamento das pessoas da política e depois vamos ao combate político com muita força, como diz o Pedro Nunes Santos e vamos ver quais são os resultados que advirão do dia 10 de Março e certamente que Portugal inteiro vai aceitar o resultado democrático daquilo que foi decidido e certamente que vamos ter o novo Governo e certamente que o novo Governo vai trabalhar por Portugal e para Portugal. No último programa abordámos de forma superficial a nova rede de transportes públicos rodoviários da área metropolitana do Porto que afeta diretamente o Conselho de Santo Tirso. Em funcionamento há 19 dias têm saído muitas as queixas dos utentes. No Diário de Santo Tirso temos recebido várias mensagens no entanto visto que são apenas os primeiros dias ainda não publicámos nada. O certo é que tem sido o caos total. Não deveriam as entidades competentes ter previsto o que iria acontecer? Não. Houve uma alteração radical no sistema de transportes. Foi construído este projeto metropolitano denominado UNEIR e o que estamos a assistir e isso é público porque não são mensagens privadas que chegam. São mesmo as notícias de jornais são as notícias da televisão que nos dizem que neste momento estavam graves problemas na articulação dos transportes no cumprimento dos horários nos atrasos em sentido se fala-se que há mesmo entidades públicas nomeadamente juntas de freguesia que têm ajudado os alunos ao transporte para ver se eles chegam a tempo às aulas tem havido situações também muito complicadas e eu penso que a área metropolitana tem de aproveitar este período de férias que são quase 15 dias e neste período de férias tentar conjugar para os transportes a funcionar melhor adaptar os horários porque os motoristas não podem andar a conduzir os autocarros conduzir não teriam uma notícia de um grande jornal com o GPF que não conhecem os locais por onde têm de passar e não pode haver atrasos de uma hora na chegada aos locais para o transporte por exemplo dos alunos das pessoas que vão para trabalhar tudo isto justifica que haja um grande empenhamento por parte da área metropolitana eu acho que todos os municípios estão interessados em ultrapassar este problema porque aderiram num processo comum eu sei que há divergências dentro da própria área metropolitana por exemplo o Presidente da Câmara do Porto ainda ontem se referia com frotas de divergências à entidade metropolitana de transporte à qual dizia que não ia aderir e que construir uma entidade metropolitana de transporte preferia continuar com os STCP que são do Porto e portanto eles estavam inservindo no presídio de Novos Porto enquanto houve este tipo de pensamento de um Presidente de Câmara que é o Presidente de Câmara da maior cidade do distrito e da maior cidade da área metropolitana do Porto certamente que isto vai originar problemas e há que ultrapassá-los porque nota-se uma forte divisão no seio da área metropolitana do Porto sete municípios por exemplo não apoiaram não apoiaram a reconstrução do Coliseu que precisa urgentemente de obras e fruto disto o Presidente da Câmara do Porto entendeu por bem dizer o que disse sobre a entidade metropolitana de transportes sobre os fundos onde a Câmara do Porto tem de colaborar para financiar diz mesmo que não participará mais com dinheiro em atividades metropolitanas que não respondem aos interesses do município do Porto e penso que a área metropolitana atravessa neste momento um momento muito difícil e há que repensar também nisso porque o mais importante que é a diversidade entre os Presidentes de Câmara entre os municípios são as populações que têm de usufruir dos seus direitos e dos serviços que lhes são prestados em função dos importes que pagam e não andarem a sofrer por divergências que só prejudicam a nossa população pois e acabam de fazer estas alterações e depois como também há ali uma desunião dá problemas mas também lá está à altura se calhar fazem o balanço do que já se tem passado e tentam melhorar realmente as pessoas e mesmo ficarem mais bem o diálogo e a conciliação são fundamentais para ultrapassar estes problemas eu estive na área metropolitana de Porto muitos anos fui mesmo Vice-Presidente da área metropolitana sendo Presidente o Dr. Rui Rui e nunca vi tal estado de divisão entre os municípios que eram os mesmos menos um talvez na altura com menos um que participavam nestas reuniões e que conseguíamos sempre em sede de junta metropolitana na altura chamava-se junta metropolitana que conseguíamos outra para sair nestas divergências mas desde o momento que neste momento dizem que alguns municípios são pequenos demais que não haviam pertencer já começa por aí se calhar aliás a Silvia tem toda a razão ao referir um aspecto muito importante é que o índice de divergências começou quando foi realizada uma exposição no edifício da Câmara do Porto e o Presidente da Câmara do Porto resolveu dizer que havia municípios que eram pequenos demais para pertencer à metropolitana ora é bom que se saiba que todos os municípios que entregam integram desculpem a área metropolitana do Porto foram votados por todos os municípios e foram admitidos como tal o Porto também votou a integração desses municípios na área metropolitana e a área metropolitana com escala com dimensão é muito importante se a área metropolitana se restringir à Câmara do Porto ou ao município do Porto fica com 200 mil habitantes e assim tem 1 milhão e 700 mil habitantes a escala é a dimensão que lhe dá poder e o Presidente da Câmara do Porto tem de ser uma das pessoas que mais importância tem de ter no sentido de gerar instabilidade e não conflito e aquilo que se assiste agora é um conflito latente e que é bem explícito porque já aparece nas colunas dos jornais e das televisões vamos agora deixar alguns minutos para falar sobre alguns temas que dizem muito respeito a Santo Tirso no passado dia 16 de dezembro assinalaram 22 anos da vitória do PS nas autárquicas em Santo Tirso o engenheiro foi eleito pela primeira vez Presidente da Câmara o que é que se lembra desses tempos e desse dia é verdade que o PSD chegou a festejar a sua vitória não quem insinuou nas televisões que o PS tinha perdido a Câmara em 2001 foi o atual Sr. Presidente da República que era comentador de uma televisão e disse que só disse quem tinha ganho era o PSD é lógico que gerou alguma instabilidade que demorou 5 minutos mas logo a televisão teve de desmentir porque logo comunicámos a dizer que era mentir o que estava a transmitir eu penso que foi uma jogada de bastidores a tentar criar um clima não conseguiram a Câmara foi ganha pelo PS sendo eu candidato pela primeira vez sendo eu candidato pela primeira vez com maioria absoluta para a Câmara com maioria absoluta para a Assembleia Municipal e com a maioria absoluta das juntas de freguesia das 24 então 24 juntas de freguesia foi uma vitória muito soberosa que foi muito soldada na rua há fotografias do que aconteceu o próprio Diário o Diário de Santís publicou no dia como aniversário algumas fotografias a forma como estava a Praça do Município cheia de pessoas e de bandeiras que vieram de todas as freguesias festejar uma grande vitória até porque o candidato pela primeira vez era eu e portanto as pessoas também quiseram demonstrar esse afeto a todos os nossos candidatos que se apresentaram em plena Praça do Município no palco a falar à multidão e festejar de uma vitória democrática que ninguém pôr em causa eu recordo que em altura os adversários de 2001 e as pessoas esquecem-se era para a Câmara o Ejeiro da Vida Soreira e para a Assembleia Municipal era o homem que foi vice-primeiro-ministro o Engenheiro Eurico de Melo portanto eu era um jovem candidato e a cidade estava toda forrada a autodólogos do PSD Sim de facto a campanha do PSD em termos de publicidade e em termos de marketing foi algo como nunca se viu no Conselho de Santísio eu nunca vi tal eu também era a primeira vez E depois também foi aquela altura também da separação com a Trofa que também poderia ali ter influenciado alguma coisa na votação Pois, mas a separação da Trofa nunca causou problemas aqui nas eleições de Santísio porque em 2001 já o Conselho tinha passado 32 freguesias para 24 e portanto o tema já tinha sido ultrapassado tinha sido ultrapassado em 2018 e portanto em 2018 não em 2.098 não desculpa estou mas não é 2.000 não é 2.000 1998 como? 1998 sim eu peço desculpa enganei-me agora não fiz minhas contas exato portanto já tinham passado alguns anos a questão já tinha sido inclusive para tribunal quando a Câmara de Santísio assinou o Estado por causa da perda que teve e nesse momento portanto já não se discutia a questão da Trofa em termos de ato eleitoral entre o PSD e o PS embora todos sabiam que quem liderou a candidatura da Trofa a Conselho foi o Dr. Marques Mendes atualmente comentador na SIC que era o chefe do líder do grupo parlamentar do PSD na Assembleia e foi uma conjugação de vários partidos que entenderam agrupar-se que foi o PSD o CDS e o PCP e o PCP é bom que seja porque aquilo foi por um voto ou dois votos foi uma coisa mesmo tangencial e portanto havia-se problema mas não foi muito o tema do debate nessas eleições é verdade é que 22 anos depois destas eleições as raízes lançadas por si ainda continuam presentes relembro aqui a engenheira Ana Maria foi eleita vereadora pela primeira vez e ainda continua na Câmara Municipal e continua a ser uma das pessoas para mim mais competentes e mais bem preparadas se não mesmo a mais bem preparada de todas desculpe é lógico quando se constituem uma lista nova vai-se tenta-se buscar a juventude eu na altura lembro perfeitamente que em 2001 nós incluímos nas listas para a Câmara para Assembleia Municipal e para as Juntas mais de seis jovens jovens alguns militantes da juventude socialista e outros não militantes e foi essa pele vai lá de jovens do PS e da JTS que hoje está praticamente que hoje está à frente da Câmara são vereadores alguns são presentes junto a outros alguns presentes juntas já estão enfim no mandato e limites de mandato só podem ter três mandatos como presidente de junta e portanto isso deu para que durante estes anos houvesse uma grande renovação a partir de agora certamente que teremos outras eleições mas aí como diz o povo português outro galo cantará assinalou-se também no passado dia 14 de dezembro 160 anos que Santista foi levado à vila é uma data que é sempre relembrada pela união de freguesias e o Jorge Gomes nas tradições e nas celebrações xibólicas desse dia isto também acaba por ser o ADN Tiscense sim quer dizer é normal foi freguesia de Santista que foi levada à vila portanto é natural que seja a junta de freguesia de Santista agora a união de freguesias de Santista para mim mal mas é outra questão mas é natural que seja a junta de freguesia que faça o cerimonial próprio desta época e fizeram o Astiado a Andenas e muito bem com o Morão do Guardado que foi muito importante para Santista para que fosse levada à vila e mais tarde para que fosse levada à cidade Falando também em aniversários temos também o aniversário no passado dia 13 de dezembro fez 21 anos que foi inaugurado o Pabrilhão Municipal foi na altura uma obra estruturante para Santista e também anos depois continua a ser um dos equipamentos de referência da região penso que sim aliás tivemos o grato prazer foi em 2022 tivemos o grato prazer de ter aqui o Sr. Presidente da República que nessa altura já não participava muito em inaugurações principalmente municipais já estava numa fase em que já não ia mas ele aceitou vir a Santista foi ele que presidiu à cerimónia o nome dele está expresso na placa inaugurativa que está no pavilhão à entrada da porta principal à direita lá numa parede está lá o nome dele e muito bem porque ele foi sempre um grande amigo de Santista foi um homem que visitou várias vezes o nosso Conselho visitou várias obras vários investimentos e ele esteve cá como antes de ser Presidente da República depois como Presidente da República comigo na Câmara Municipal ele esteve aqui no Museu Internacional de Escultura Contemporânea ele esteve aqui na fábrica de Santo Tirso ele esteve aqui na Biblioteca Municipal ele esteve enquanto Presidente da República também na Amave esteve em Santo Tirso quando eu era Presidente da Amave é um grande amigo de Santo Tirso e aquilo que mais me honro ter feito é ter estado ao lado dele na inauguração de um pavilhão que é um equipamento desportivo municipal de grande impacto e de grande importância para o Conselho veja-se que tem tanta importância e não hoje em dia tem importância acabámos de ter este fim de semana uma final nacional também exatamente uma final nacional de handball extremamente importante e aqui já se disputaram muitos esportes mas mais importante que isso é que aquele equipamento foi colocado ao dispor dos tirsenses e desde a geração sénior começou a praticar desportes que não praticava naquele pavilhão desde os jovens dos vários ações esportivas nomeadamente o ginásio e o clube de Santo Tirso desde outras associações que também lá trabalham diariamente é ir ao pavilhão e ver-se que está permanentemente ocupado com muita atividade aliás não é só o pavilhão é toda a zona desportiva municipal que é toda nova é um pavilhão a piscina municipal foi completamente feita de novo a zona desportiva municipal também toda esta zona é importante para a prática desportiva para a nossa cidade para o nosso concelho Falando também em aniversários temos também o aniversário de 22 anos do edifício Junto da Fragosia de Roris foi no dia 8 de dezembro que fez o aniversário também era o engenheiro Castro Fernandes na altura o presidente de facto fez-se muitas coisas nesses anos obras estruturantes o que é que se lembra também dessa obra procurou fazer o que é que se lembra dessa obra e desse dia recorde-me recorde-me bem que ela foi inaugurada foi vencida pelo Padre Eugênio o falecido Padre Eugênio que era uma pessoa fantástica em Roris um padre muito ligado à comunidade recorde-me que o presidente de Junta de Antão que foi durante muitos anos o Jorge Leal que é também uma referência para Roris toda a gente conhece o Jorge Leal presidente de Junta de Roris recorde-me que é um edifício muito digno é um projeto muito digno o Jorge Leal na brincadeira chamava-lhe o World Trade Center ele um dia veio ter comigo e disse-me assim ó engenheiro eles tratavam por engenheiro não é mesmo eu não me sentia nada ofendido porque é a minha provisão ó engenheiro eu quero um edifício da sede de Junta de Roris novo mas que seja como o World Trade Center em Nova Iorque e eu disse ó Jorge caramba isso é que é pensar alto aliás toda aquela zona é bom que se saiba foi toda estruturada a zona onde está a atual sede da Junta de freguesia de agora Vila de Roris depois foi levada à vila é uma zona de referência porque além do cemitério que lá já existia foi urbanizado a toda a volta tem lá o Lar da Terceira Idade e tem lá o Plano Municipal de Reabilitação uma zona que estava praticamente deserta onde não havia nada transformou-se numa centralidade que é muito importante para a vila está ali situada próximo da estrada antiga Estrada Nacional a Estrada Nacional número 209-2 se bem me recordo e está na Nascimento que foi totalmente requalificada também pela Câmara e hoje tem passeios tem jardins até à igreja até ao mosteiro portanto até à igreja românica digamos assim e isso foi também muito importante para a qualificação daquela zona o projeto e a obra da sede da Junta de Roris foram âncoras para o desenvolvimento de Roris Para finalizarmos os aniversários tivemos também no passado dia 8 de dezembro no mesmo dia da Junta de Fregresia o estádio Clube Desportivo das Abres fez 42 anos o estádio já recebeu mais de mil jogos profissionais de futebol foi um dos locais de estágio da seleção francesa durante o Euro 2004 e é um dos recintes desportivos com melhores condições do Conselho de Santo Tirso Exatamente o estádio do Clube Desportivo das Abres honra a Vila das Abres honra o Conselho de Santo Tirso também posso dizer que a Câmara Municipal de Santo Tirso pelo menos nos mandatos em que eu presidi colaborou muito na sua requalificação por várias vezes a Câmara Municipal participou estou-me a recordar quando foi a subida à primeira divisão em que foi feito o arrelevamento pela Câmara estou-me a recordar quando os balneários foram feitos praticamente todos dos novos pela Câmara estou-me a recordar quando a Câmara apoiou a construção de bancadas quando a Câmara apoiou a construção da iluminação do estádio por duas vezes estou-me a recordar todos os arreios envolventes ao Estado do Clube Desportivos que foram feitos pela Câmara Municipal portanto aí também houve muita participação da Câmara Municipal e diga-se passagem o Clube Desportivo das Abres honrou o Conselho porque teve êxitos desportivos incríveis tem uma massa associativa única neste momento em termos vá lá de estrutura tem alguns problemas mas com a contratação que fez com a ABS e com aquilo que se prevê para a BEB que venha a ser resolvido certamente que vai ultrapassar esses problemas e voltará a alcandorar-se vá lá aquilo que já foi não digo que nos modelos tradicionais num modelo diferente porque hoje o futebol profissional nomeadamente é muito diferente mas entretanto a Câmara Municipal também fez na Vila das Abres um complexo desportivo municipal pago quase na índria para a Câmara Municipal onde toda a juventude e não só praticam desporto é um elemento também de confirmação assim como a Câmara Municipal deu uma grande contrapartida financeira para a execução do pavilhão desportivo municipal onde se praticam outros esportos desde o vôleibol feminino passando pelo futsal passando por outros esportos úteis vá lá aquela comunidade porque Vila das Abres é o segundo núcleo urbano do Conselho tem uma população muito forte e também justifica ter equipamentos de resposta às suas necessidades ficamos por aqui vamos regressar novamente só em janeiro por isso é o nosso último programa antes do natal não sei se quer aproveitar e deixar aos nossos ouvintes uma mensagem de natal muito bem para todos os ouvintes e todos aqueles que veem a imagem digital do Diário de Santo Tirso as minhas saudações o desejo de muito boas festas de muita saúde muita saúde um feliz natal e um belíssimo ano novo são os meus desejos são os desejos que eu tenho para todas as famílias do nosso Conselho e que o ano de 2024 seja bem melhor que 2023 muito bem eu deixo a minha mensagem no próprio dia e eu ainda vou aparecer mais vezes até lá tem esse privilégio de estar aqui em direto estou sempre por isso regressamos então em janeiro desejo também assim umas boas festas e cá estaremos novamente no próximo ano para continuar a comentar a atualidade de Santo Tirso muito obrigada boa tarde tchau 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 tchau